Boa noite a todos. Nós estamos iniciando a segunda sessão ordinária de vereadores deste ano de 2019. Sessão do dia 29 de janeiro. Eu convido o plenário, a todos os presentes, a ficarmos em pé para um minuto de silêncio em respeito às vítimas e seus familiares do trágico acontecimento em Brumadinho, Minas Gerais, ocorrido na última sexta-feira, 25 de janeiro. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Obrigado. 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 Projeto de Lei nº 7, sendo encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 8 do Poder Executivo Municipal, dia 24 de janeiro de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita do convênio com o Estado de São Paulo para recapiamento do trecho da Avenida Maria Aparecida, Salgado, Bragueta e a Rua Anhanguera. Projeto de Lei nº 8, sendo encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 9 do Poder Executivo Municipal, dia 24 de janeiro de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita de convênio do Estado de São Paulo para recapiamento na Avenida Santos Dumont e outras. Projeto de Lei nº 9, sendo encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 10 do Poder Executivo Municipal, dia 25 de janeiro de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita do convênio do Estado de São Paulo para prolongamento da Avenida Aníbal Sapinto. Projeto de Lei nº 10, sendo encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Com a palavra, o vereador Pedro Jean Tomás. Talvez, eu ia perguntar para o Fernando, que estava aqui agora há pouco, mas só a intuito de esclarecimentos, não sei se o vereador Rubinho poderia esclarecer, Paulão e tal. Tem alguns projetos de lei aqui, o nº 8, que fala do recapiamento do trecho da Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta e Rua Anhanguera, que já foram recapiadas. Outro projeto da Avenida Santos Dumont, que recentemente foi recapiada ali no Jardim do Porto. Outro projeto do prolongamento da Avenida Aníbal Sapinto, que é aquela lá no Santo Antônio, que está meio roscada. E agora, futuramente, vai vir um projeto do Museu Arseno Frio, que já está em andamento a obra. Esse projeto de lei, eles estão dando entrada agora, mas as obras já foram executadas, outras estão sendo executadas nesse instante aí, por aí. O que justifica o projeto? Essa é a dúvida. Com a palavra o vereador Rubinho Pinheiro. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite, nobres colegas. Bom, Pedro, eu vou até verificar, eles não entraram em contato comigo, até puxei um pouquinho a orelha deles, porque eles mandaram, inclusive, com urgência, tudo. Não tinha necessidade. Então, eu já conversei hoje na gestão, já dando essa atenção. E eu vou verificar essas situações aí para todos, porque realmente também não entendi essa questão. Talvez pelo excesso de arrecadação, mas eu vou verificar direitinho para poder pautar aí e todos os colegas na próxima sessão eu já trago. Obrigado. Vereador Matheus Maffep. Sr. Presidente, boa noite, vereadores, colegas, internautas. Aproveitando o ensejo, o projeto de lei número 15, ele fala da rua Francisco Coeda, Essa rua, ela foi recapeada com recursos através do nosso deputado Chico Sardelli. Só que o deputado, ele manda o recurso, é a prefeitura que administra toda a parte de infraestrutura, com solicitação. E cá entre nós ficou uma bosta. Acabou de fazer, não deu, não aguentou a primeira chuva, já detonou tudo. E o que que acontece? Ah, é a verba do Maffep. É como se fosse que a verba que a gente conseguiu veio ruim. Chega o buraco na frente de cá, já tem nove meses. Até porque foi solicitado. Daqui a pouco eu vou colocar a cara do Hernani, colocar um bolo lá e bater palma para ele. Nove meses. O pessoal passa e me xinga. Então, isso eles estão atingindo o objetivo. Isso é a intenção de fazer maldade comigo. Ponto para o Hernani, que eles estão conseguindo fazer o povo ficar bravo comigo. Nessa rua do Francisco Rueda e também na Avenida do José Bertoco. Então, fica uma solicitação. Não sei se o Fernando Passos continua aqui na Câmara. Que se notifique a empresa. Vi que o vereador Rafael Cossian fez a solicitação. O Morgan, na semana passada. Que essa casa colabora. Porque quem é prejudicado, não só eu politicamente, que eu não ligo para isso, eu falo a questão dos munícipes. Que aquela rua estava ruim. Recapiou, ficou pior. Pô, é um recurso bom. Veio, a prefeitura se diz que está quebrada. A hora que é um recurso, faz um serviço merda. Então, fica aqui o apelo para o executivo. Notifique a empresa para fazer um negócio digno para os moradores. Porque daqui a pouco, nenhum deputado vai querer aplicar recurso em Rio Pardo. Realmente vai ser o que o Silvio Torres falava. Que vai ser um fim de linha sempre. Vem recurso e não faz direito. Com que gosto que um deputado vai colocar recurso no município, se ele não é bem empregado. Escutei de um outro deputado que falou, Pô, Hernani, não mando mais nada. Me traga as entidades que eu quero mandar direto para a entidade. Escutei isso de um deputado que está mandando recurso para a região. Falou, Pô, Hernani, não mando nada. Me dá essas entidades. Colocamos no orçamento e vamos ajudar a entidade. Porque se você manda para lá, some. Então, fica aqui o apelo. Espero que, o quanto mais rápido possível, regularize a questão da rua Francisco Rueda, senhor presidente. Continuamos com o primeiro secretário. Projeto de lei número 11 do Poder Executivo Municipal, de 25 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial do orçamento programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita de convênio com a União para a reforma do Museu Rio-Pardense, Arsênio Frigo. Projeto de lei número 11, encaminhado às comissões, justiça e redação, finanças e orçamento. Projeto de lei número 12 do Poder Executivo Municipal, de 25 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita de convênio com a União para recapiamento de diversas ruas dos bairros da nossa cidade. Projeto de lei número 12, encaminhado às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Projeto de lei número 13 do Poder Executivo Municipal, de 25 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento no programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita de convênio com a União para recapiamento de diversas ruas do centro da nossa cidade. Projeto de lei número 13, encaminhado às comissões, justiça e redação, finanças e orçamento. Projeto de lei número 14 do Poder Executivo Municipal, de 25 de janeiro de 2019, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita de convênio com a União para modernização de infraestrutura esportiva DEC. Projeto de lei número 14, encaminhado às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Projeto de lei número 15 do Poder Executivo Municipal, de 25 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita do convênio com o Estado de São Paulo para recapiamento na Rua Francisco Rueda. Projeto de lei número 15, encaminhado às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Projeto de lei número 17 do Poder Executivo Municipal, de 29 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a alteração da lei número 2.914, de 22 de junho de 2007. Projeto de lei número 17, encaminhado às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Projeto de lei número 4 do Poder Legislativo Municipal, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação dos quadros informativos sobre profissionais de saúde na área de atendimento no município de São José do Rio Pardo e da outras providências. Projeto de lei número 4, encaminhado às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento, educação, cultura, saúde e assistência social. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 54, de 2019, do vereador Sidney Marimorgan, solicita ao DEC informação sobre os canais de TV que não possui sinal digital. Requerimento número 54, está deferido. Requerimento número 55, barra 2019, do vereador Pedro Merle Jean Tomassi, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a desapropriação relacionadas às obras de esgoto. Requerimento 55, está deferido, com a palavra o vereador Pedro Jean Tomassi. Bom, aqui é o seguinte, a obra do esgoto, a obra do tratamento de esgoto, a maior obra que São José já teve e por hora está tendo em nosso município e que vai dar um grande avanço ao nosso município no que diz respeito à qualidade de vida do cidadão, desenvolvimento e até geração de emprego, porque com o esgoto tratado, mais empresas buscam São José para investir. A obra do tratamento de esgoto, que era para ser terminada ainda na gestão Santo Urbano, não foi na gestão Santo Urbano, era para ter sido terminada, conforme promessas do Hernani no início do mandato dele, ao final de 2018, que foi dezembro passado, não foi. E a obra do tratamento de esgoto, ela segue hoje a um ritmo mais lento do que se viu ano passado. Por quê? Porque falta frentes de trabalho para as equipes. E quais as frentes de trabalho que a gente teria disponíveis hoje? É a obra lá na estação de tratamento ao final do Era Rio. Por quê? Para o sistema funcionar, precisa de várias estações elevatórias distribuídas ao longo da cidade. E algumas dessas estações elevatórias estão em terrenos de terceiros. E esses terrenos precisam ser desapropriados. Isso é sabido, conhecido, desde a época do João Luiz Cunha. Passou João Luiz Cunha, João Santo Urbano e agora está passando o Hernani. E a questão é, cadê as desapropriações dessas áreas? Nem ao mínimo tem notificações aos proprietários de que se vai construir ali a estação elevatória de tratamento de esgoto. Ou seja, se o proprietário hoje resolver investir nas suas áreas ali e valorizar o imóvel, na hora da prefeitura desapropriar vai sair muito mais caro a prefeitura. Sendo que a prefeitura já sabe faz mais de cinco anos que vai desapropriar aquela área. Inclusive, como o Morgan está lembrando aqui, no campo do Vasco já teve melhorias ali no campo, permitido pela Secretaria de Obras, com o alvará liberado pela Secretaria de Obras, sabendo-se que ali era necessário o espaço para a estação elevatória. Então, assim, a prefeitura está correndo atrás de um aditivo, algo em torno de cinco milhões de reais para concluir a obra do esgoto. Só que de nada adianta conseguir o aditivo se não conseguir as desapropriações aqui. Então, a gente vai ficar com um dinheirão de cinco milhões sem saber o que fazer com ele. Porque não tem aonde... Grande parte do aditivo vai para as estações elevatórias. E não está sendo providenciada as desapropriações. Então, isso aí é muito sério. Isso está sendo tocado na barriga, pelo Hernani, nas coxas, como diriam. Então, está sendo levado, está sendo levado, está sendo levado. Está sendo enrolado pelo prefeito. E aí, lá se foi dois anos, nenhuma notificação, nenhuma área desapropriada. E agora vamos para mais dois anos. Será que agora vamos ter? Então, assim, isso aqui coloca em risco o nosso sistema de tratamento de esgoto que a gente tanto luta para obter. Continuamos com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 56, barra 2019, da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre concurso público realizado em 1989. Requerimento 56 está deferido. Requerimento número 57, barra 2019, do vereador Sidney Marimorgan. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre a lei número 3.515, barra 2010. Requerimento 57 está deferido. Requerimento número 58, barra 2019, do vereador Sidney Marimorgan. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre a possibilidade de criação de equipe multidisciplinar para avaliações dos aposentados e pensionistas que perderam o ticket alimentação. Requerimento 58 está deferido. Requerimento número 59, do vereador João Batista Ramos. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre o não atendimento de indicação que sugere a limpeza de bueiros. Requerimento 59 está deferido. Requerimento número 60, barra 2019, do vereador Matheus Mafep. Solicito ao Prefeito Municipal informação a respeito da possibilidade de abertura de concurso público para motorista de transporte escolar. Requerimento 60 está deferido. Requerimento número 61, barra 2019, do vereador Paulo Sérgio Ferreira. Solicito ao Departamento de Estrada e Rodagem, ADR, informação sobre a ciclocução ou via da Avenida Brasil. Requerimento 61 está em votação. Em discussão, ou melhor. Em votação. Os vereadores, se estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 61, foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 62, barra 2019, do vereador Sidney Marim Morgan. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre a distribuição de cestas básicas. Requerimento 62 está deferido. Requerimento número 63, barra 2019, do vereador Sidney Marim Morgan. Solicito ao Executivo Municipal informação a respeito da data prevista para limpeza do córrego das Macaúbas. Requerimento 63 está deferido. Requerimento número 64, barra 2019, do vereador Sidney Marim Morgan. Solicito ao Executivo Municipal informação a respeito da realização de serviço na rua em Tevina de Abreu V. Dovato, localizado no bairro Parque São Domingos. O requerimento 64 está deferido. Requerimento número 65, barra 2019, do vereador Rafael Cossian. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre doações ao Fundo de Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Requerimento 65 está deferido. Requerimento número 66, barra 2019, do vereador Rafael Cossian. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre doações ao Fundo do Idoso. Requerimento 66 está deferido. Requerimento número 67, barra 2019, do vereador Rafael Cossian. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre advogações para doadores do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Fundo do Idoso. Requerimento 67 está deferido. Requerimento número 68, barra 2019, do vereador Rafael Cossian. Solicito ao Executivo Municipal informação sobre a falta de iluminação na Praça do Vale Redentor. Requerimento 68 está deferido. com a palavra o vereador-autor Rafael Cossian. Boa noite a todos, vereadores, professores, presentes, público em geral, quem nos acompanha pela internet. Gostaria de comentar esse requerimento. Acho que desde o ano passado a gente vem insistindo em indicações e requerimentos, pedindo a iluminação da praça principal ali do Vale do Redentor. Acho que já se passaram quatro ou cinco meses. No final do ano eu cheguei a ligar diretamente na empresa para tentar dialogar com eles. a resposta que eu tive é que eles estavam aguardando a autorização da prefeitura para se iniciar um novo projeto para evitar quebra de lâmpada, vandalismo e por aí vai. Acontece que já faz muito tempo que isso está andando, a praça está totalmente às escuras, quem utiliza aquele local à noite tem muitas dificuldades, tem medo, tem gente que utiliza ali o circular, precisa descer no meio da praça, ou então o ônibus em determinado horário nem entra mais ali. Então, assim, está muito complicado isso e eu gostaria de pedir, Rubinho, Paulão, levar esse recado ali para o prefeito para pedir emergencialmente para a gente resolver isso. Não dá mais, porque acho que, se eu não me engano, a primeira indicação que eu fiz foi em setembro com relação à praça. O Paulão fez, o Dão fez, o Hamilton fez, acho que o Morgan fez, acho que quase todos os vereadores fizeram esse pedido, o Tita fez também. Então, assim, vou pedir urgência nisso porque não dá mais, assim, já fazem cinco meses que isso está se protelando, as pessoas estão em risco. Agora, nos meses de horário de verão, ameniza um pouco, porque até às oito e pouco da noite ainda está um pouco claro, mas depois disso, não tem mais o que fazer, está totalmente às escuras aquela praça. Continuamos com o vereador Paulo Sérgio Ferreira. Requerimento número 69, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre percentual aplicado na educação em 2018. Requerimento 69 está deferido. Requerimento número 70, barra 2019, do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre o prédio público municipal desocupados. Requerimento 70 está deferido. Requerimento número 71, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre os terrenos sem edificações de propriedade da municipalidade. Requerimento 71 está deferido. Requerimento número 72, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre repasse para a Fundação Educacional e o pagamento do décimo terceiro dos servidores da autarquia. Requerimento 72 está deferido. Requerimento número 73, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita à Fundação Educacional informação sobre o pagamento do décimo terceiro dos servidores. Requerimento 73 está deferido. Requerimento número 74, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a garantia da obra de recapeamento da Rua Francisco Vueda. Requerimento 74 está deferido. Requerimento número 75, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a manutenção da Ponte Pêncio da Ilha São Pedro. Requerimento 75 está deferido. Requerimento número 76, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita à Faculdade Euclides da Cunha, FEUC, informação sobre pagamento de serviço de assistência à saúde dos servidores da autarquia. Requerimento 76 está deferido. Requerimento número 77, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre pagamentos de férias para professores e professores auxiliares. Requerimento 77 está deferido. Com a palavra, o vereador autor, Rafael Cossian. Senhor presidente, nós estamos cobrando à Prefeitura Municipal sobre a regularização do pagamento de férias dos nossos professores. Para quem não sabe, os professores têm direito a 45 dias de férias e um terço de salário é referente a 45. Mas a Prefeitura ignora isso, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, ela ignora e continua pagando sobre 30 dias. Nós já temos várias sentenças favoráveis aos nossos professores, já ganharam nas justiças várias vezes, inclusive a Prefeitura está pagando parcelado de vários anos atrás, mas ao invés de regularizar a situação e evitar novas disputas judiciais, a Prefeitura insiste em pagar um terço sobre 30 dias de férias. Então a gente está fazendo um requerimento e uma indicação para que isso seja corrigido imediatamente, porque é direito dos professores, é direito, eles não estão pedindo esmola ou pedindo alguma ajuda que não é devida a eles, é direito deles receber um terço, como também é direito dos professores e os servidores da fundação receberem o décimo terceiro, que nós fizemos aqui um requerimento sobre o pagamento. Então, esse tipo de coisa vai tumultuando e vai dificultando e obviamente que vai desmotivando os servidores que só querem receber os seus direitos porque eles estão cumprindo os deveres deles em sala de aula e a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível para não ter mais uma disputa judicial que a Prefeitura tem perdido todas e que encarece ainda mais isso, porque tem que pagar corrigido, tem que pagar custas da ação e por aí vai. Então, sai muito mais caro do que regularizar e fazer a coisa correta. Então, é isso aí. Muito obrigado. Requerimento número 78, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre reajuste de pagamento para o estagiário da Prefeitura Municipal. Requerimento 78 está deferido. Requerimento número 79, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a conclusão da obra de asfaltamento da Avenida Perimetral. Requerimento 79 está deferido. Requerimento número 80, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a notificação e limpeza do terreno, com mato alto, sujeira, na rua Prefeito Francisco Gonzaga Franco. Requerimento 80 está deferido. Requerimento número 81, barra 2019, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação sobre a conclusão de serviço de tapa-buraco no Jardim Margaridas. Requerimento 81 está deferido. Requerimento número 82, barra 2019, da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz, solicita ao Executivo Municipal informação sobre veículos da Secretaria de Saúde para transporte de clientes. Requerimento 82 está deferido. Agora eu convido o segundo secretário, vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura das indicações. Indicação 63, do vereador Sidney Morgan, sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos e Obras e Serviços a colocação de grades em bueiro que especifica. Indicação 64, do vereador Zildo Delmondes, sugere ao prefeito municipal o roçamento de mato e limpeza de entulhos nos locais que se especifica. Indicação 65, do vereador Zildo Delmondes, sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos e Obras e Serviços a realização de tapa-buraco no Natal Merle. Indicação 66, do vereador Zildo Delmondes, sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços a realização de tapa-buraco no Vale Redentor 4. Indicação 67, deste vereador, sugere à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito a ampliação de estacionamento reservado a motos no centro da cidade. Indicação 68, do vereador Hamilton Pizzoli, sugere ao executivo municipal que realize licitação para a contratação da empresa para execução de serviço de tapas-buraco. Indicação 69, do vereador Hamilton Pizzoli, sugere ao executivo municipal que contrate uma empresa ou monte uma equipe com equipamento para prestar serviço fixo da região do Vale Redentor. Indicação 70, do vereador Hamilton Pizzoli, sugere ao executivo municipal que estude a possibilidade da implantação de postes de cimento com fiação aérea na Praça Dr. João Batista de Lima, no bairro Vale Redentor 2. Indicação 71, do vereador Zildo Delmondes, sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços, a realização de operação de tapa-buraco no Buenos Aires. Indicação 72, do vereador Zildo Delmondes, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente limpeza em todo o bairro Buenos Aires. Indicação 73, do vereador Paulo Ferreira, sugere ao Centro de Controle de Zonosa a detetização dos bairros Domingo de Silos e Buenos Aires. Indicação 74, do vereador Paulo Ferreira, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a limpeza de praça localizada no bairro Fartura. Indicação 75, do vereador Paulo Ferreira, sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços, a realização de operação de tapa-buraco em todo o bairro do Vila Verde. Indicação 76, do vereador Zildo Delmondes, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a manutenção da estrada rural de acesso ao sítio Santa Delfina. Indicação 77, do vereador Paulo Ferreira, sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços, a manutenção da rua Acácio Frigo. Indicação 78, do vereador Paulo Ferreira, sugere ao Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços, a manutenção de vias que especifica. Indicação 79, do vereador Paulo Ferreira, sugere ao DEC a reforma da quadra de esporte no bairro Buenos Aires. Indicação 80, do vereador Rubens Pinheiro, sugere ao Executivo Municipal a destinação de caminhões ao projeto Recicla São José. Indicação 81, do vereador Carlos de Oliveira, sugere ao Executivo Municipal a manutenção da Avenida Américo Emílio Romi. Indicação 82, do vereador Carlos de Oliveira, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a manutenção de vias no condomínio Santa Luzia. Indicação 83, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a instalação de corrimões nos cemitérios municipais. Indicação 84, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a ampliação de cascalho e melhorias no prolongamento da rua Renato Ortega. Indicação 85, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de notificação de proprietário e conserto de calçadas em via que especifica. Indicação 86, do vereador Rafael Cossian, sugere à CPFL Leste Paulista a ampliação do horário de funcionamento do posto de atendimento físico de São José do Rio Pardo. Indicação 87, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a ampliação de cascalho e melhorias nas vias de terra do bairro Santa Luzia. Indicação 88, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal e à Saerp a realização de análise na potabilidade de água fornecida às escolas públicas municipais. Indicação 89, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização e recapiamento ou operação de tapa-buraco em via que especifica. Indicação 90, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal o roçamento de mato em áreas públicas que especifica. Indicação 91, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal e ao DEC a realização de manutenção em brinquedos e nos aparelhos da Academia da Saúde em via que especifica. Indicação 92, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de manutenção de estrada rural que dá acesso ao clube de pesca. Indicação 93, do vereador Carlos Aparecido de Oliveira, Lúcia Helena Libano da Cruz, Matheus de Oliveira Pinto, Pedro Ernesto Jean Tomás, Rafael Cossian e Sidney Marimorgan, sugere ao Executivo Municipal a realização de ação visando estimular o comércio local com vista a atrair turista e compradores cisterno. Indicação 94, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a notificação do proprietário a realização de limpeza em terreno com mato alto e sujeira em via que especifica. Indicação 95, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de recapiamento ou operação de tapa-buraco nos locais que especifica. Indicação 96, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de estudo para implantação de sentido único em trecho da rua Carlos Botelho. Indicação 97, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a instalação de ventiladores nas novas salas de atendimento do pronto-socorro municipal. Indicação 98, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de limpeza e alteração de local de bueiro em via que especifica. Indicação 99, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de manutenção de estrada rural que dá acesso a Santa Luzia e Santa Teolinda. Indicação 100, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal o imediato pagamento do terço de férias aos professores e professores auxiliares da Rede Municipal de Educação. Indicação 101, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a reforma visando a acessibilidade dos banheiros do CRAS do bairro Buenos Aires. Indicação 102, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a instalação de faixa elevada para passagem de pedestre em locais que especifica na Avenida Perimetral. Indicação 103, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao reitor da Unesp o imediato pagamento do 13º salário referente ao ano de 2018 aos servidores estatutários da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Indicação 104, do vereador Rafael Cossian, sugere ao governo do Estado de São Paulo o imediato pagamento do 13º salário referente ao ano de 2018 aos servidores estatutários da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho. Indicação 105, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a retirada de entulho em via que especifica. Bom, convido o segundo secretário, vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura dos balancetes. Demonstrativo do Conselho Médico relativo ao tubo de 2018. Encaminhado às Comissões de Finanças e Orçamento. Demonstrativo do Convênio Médico relativo a novembro de 2018. Encaminhado às Comissões de Finanças e Orçamento. Solicito ao segundo secretário a leitura do resumo da correspondência. Resumo da correspondência recebida 29 de 1 de 2019. Comunicado do Ministério da Educação aos vereadores informando sobre o repasso de verbas para a Prefeitura Municipal Local. Comunicado do Ministério da Saúde aos vereadores informando sobre o repasso de verbas para a Prefeitura Municipal Local. Comunicado da Prefeitura Municipal aos vereadores informando sobre o repasso de verbas recebida pela municipalidade local. Ofício número 22 de 2019 do Conselho Municipal da Educação cientificando sobre reunião da rede de ações intersetoriais da educação. Passamos agora à ordem do dia. Eu convido o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Olhe os requerimentos de urgência dos projetos de lei. Número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, barra 2019, não obtiveram as assinaturas necessárias para a deliberação, portanto, os referidos projetos de lei seguirão os trâmites ordinários, normais dentro desta Casa de Leis. Requerimento de urgência do PL número 5, barra 2019, do Poder Executivo. Requerimento de urgência está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 5, do Poder Executivo Municipal, dia 22 de janeiro de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município para manutenção da Secretaria da Câmara Municipal. Projeto de lei número 5, está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Projeto de lei número 5 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência do PL número 14, barra 2019, do Poder Executivo. Requerimento de urgência ao PL número 14, está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 14, do Poder Executivo Municipal, de 25 de janeiro de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, para o excesso de arrecadação vinculado à receita do convênio com a União para a modernização da infraestrutura esportiva DEC. Projeto de lei número 14, está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Projeto de lei número 14, foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 177, do Poder Executivo Municipal, de 18 de outubro de 2018, que dispõe sobre a revogação da lei número 4.798, de 30 de dezembro de 2016. O projeto de lei número 177, de 18 de outubro de 2018, que dispõe sobre a revogação da lei 4.798, de 30 de dezembro de 2016, está em discussão. Uma palavra, o vereador Rafael Cossiã. Novamente, boa noite a todos. Esse projeto de lei 177 é aquele que revoga a isenção das contas de água das entidades assistenciais do município. Junto com esse PL 177, tinha vindo o PL 179, se eu não me engano, desculpa, 178 e 179. 178 tira a isenção das contas de água da Santa Casa. E 179 retorna a isenção para a Santa Casa, mas as entidades ficavam de fora. Aí nós tínhamos feito uma emenda para colocar as entidades assistenciais novamente. E aí o prefeito pediu para retirar o PL 179. Ou seja, se nós aprovarmos esse projeto de lei aqui, todas as entidades assistenciais que têm reconhecido o seu direito de utilidade pública e de isenção nas contas de água, elas passarão a ser cobradas no prazo de 30 dias conforme esse projeto de lei. Ou seja, se a gente aprovar isso aqui, daqui 30 dias os asilos vão ter que pagar água e vão ter que fechar as portas porque eles não dão conta, a APAI vai ter que pagar água, o Caritas vai ter que pagar água, dentre tantas outras entidades. Então isso aqui era mais um daqueles pacotes de maldades do prefeito do final do ano. Eu não sei se todo mundo recebeu, eu recebi aqui uma comunicação do Caritas dizendo que conseguiu coletar aí mais de 2 mil assinaturas solicitando a isenção de água novamente. Então assim, é totalmente descabido isso aqui a gente aprovar um negócio desse. A gente não pode compactuar com esse governo que tira dos pobres e dá para os ricos. Então a gente está tirando de quem mais precisa da conta de água. Não vai ter impacto nenhum porque há muito tempo a Saerp já calcula o valor das contas de água baseado na isenção que é dada para as entidades. Então a gente não pode permitir em hipótese nenhuma que isso aqui aconteça. Então eu peço aí para que todos os vereadores, eu tenho certeza aí que quem formulou a emenda junto conosco colocando as entidades vai votar contra, mas eu peço que todos os vereadores votem contra. as entidades vão passar dificuldades. A Santa Casa vai passar dificuldade, que é o próximo projeto que a gente vai votar, que é o 178. Então eu peço que todos os colegas rejeitem isso aqui. A gente não pode aprovar um absurdo desse. Vereador Pedro Jean Tomás. Reforço as palavras do Rafael. Inclusive fui procurado pelo pessoal do Caritas questionando se a gente aprovaria um projeto absurdo desse que o prefeito promove aqui. Inclusive, assim, o projeto de lei que criou essa isenção foi de autoria, foi de iniciativa popular e autoria do vereador Marcelo Rocha na época, mas veio do povo e veio para essa casa. E essa casa, como representante do povo, acatou o desejo popular e criou um projeto de lei que deu isenção de água, isenção da tarifa de água às entidades e à Santa Casa. Então a gente não pode ir contra o anseio popular num caso desse, mesmo porque a gente sabe que nos últimos anos tiraram combustível das entidades, não deram os reajustes conforme o passar dos anos, deram mais serviços para as entidades em alguns casos. Então, assim, aumentou-se o serviço, diminuiu o recurso e agora ainda querem taxar a água ainda para as entidades. É para completar o pacote de maldades, como o Rafael falou aqui, para completar o pacote de maldades contra a entidade. Então, a gente não pode agir contra. E é assim, amanhã eles estão todos de ouro em quem apoiou e quem foi contra essa questão. Vereador Rubio Piero. Senhor presidente, colegas, eu compactuo integralmente com as palavras dos vereadores Rafael e Pedro. Inclusive, nós tivemos uma audiência pública em que a Secretaria de Gestão estava aqui e eu já havia declarado meu voto contrário a esse projeto, a esses dois projetos, também acho que totalmente sem cabimento. Então, assim, realmente a gente não não tem o porquê fazer essa aprovação e não existe qualquer fundamento. Eu apenas, no ano passado mesmo, comuniquei o prefeito a respeito dessa votação e acredito que todos os colegas irão junto. Obrigado. Vereador Matheus Maffep. Senhor presidente, rapidinho, é a banana comendo macaco, porque é o famoso projeto de lei seca. No início do mandato, nós cobramos o tanto de dívida que a SERP tinha de grandões, barões aqui na cidade, inclusive, atuais secretários que estavam devendo para a SERP. Então, o meu amigo não paga. A empresa que está bem estabelecida, onde tem nego forte por trás, não paga. Agora, a entidade corta. Poxa vida, o que é isso? Já cortaram o combustível, agora quer cortar a água? É o que eu falo que eu ia aproveitar o uso da palavra do Pedro. Realmente, a administração tem que terminar logo a obra do tratamento global de esgoto, porque é tanta que não dá conta. Então, realmente, vai ter que terminar essa obra para atender a população e as cacas que a prefeitura está fazendo. Espero que essa Câmara rejeite esse projeto de lei e que o Hernani reflita o tanto que as entidades assistenciais estão trabalhando para o município. Se ele não dá conta de tocar com a estrutura do executivo, ele tem que mais apoiar a entidade, tem que colocar tapete vermelho para elas. Não dá conta? Tem que pagar. Quem não tem competência não se estabelece. É isso que serve para essa administração. Vereadora Lúcia. Boa noite a todos. E tem mais uma também. A Saerpe passa, o Tribunal de Contas fez um apontamento à Saerpe, pedindo para que a Saerpe cobre da prefeitura a água discriminada que está sendo usada em algumas praças, em alguns lugares que a prefeitura não tem controle. Ela abria, colocava a torneira ali e nunca mais fiscalizava, nunca cobrava. Então, a Saerpe agora está notificando a prefeitura e a prefeitura vai ser obrigada a pagar esse uso indiscriminado da água. Então, para colocar hidrômetro e tudo mais. Então, para compensar isso, ela está tirando das entidades. Só que a taxa que se cobra é uma taxa irrisória, é uma taxa social, que tem que, através de um decreto, regularizar isso. Só que isso, o Hernani já sabe desde 2017, que tem que fazer um decreto para poder regularizar esse uso da água na parte social, para que ele não tenha que pagar o consumo e nem o desperdício. E a Saerpe está cumprindo uma lei, uma ordem, um apontamento do Tribunal de Contas. Só que, em vez de criar o decreto, ele faz o projeto para tirar da entidade. Eu quero dizer, se houver empate, vou me posicionar contra esse projeto. E o próximo também. Então, o projeto de lei NUR-177 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor da revogação permaneçam sentados. Muito bem. O projeto foi negado à revogação. Vereador Paulão. Projeto de lei Número 178 do Poder Executivo Municipal de 18 de outubro de 2018 que dispõe sobre a revogação da lei Número 4773 de 2 de dezembro de 2016. Projeto de lei Número 178 de 18 de outubro de 2018 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com a revogação permaneçam sentados. Foi negada a revogação desta lei. Nós estamos encerrando a votação da ordem do dia. Passamos para o expediente livre. Com a palavra o vereador Matheus de Oliveira Pinto. Sr. Presidente, vereadores, citar apenas um requerimento que foi feito, o requerimento 60 de 2019 que questiona o Poder Executivo a realização de um concurso público para motorista do transporte escolar. Foi muito discutido, debatido a questão da lei que regulamenta a quilometragem etc. do Estado. É um pouco mais difícil você cobrar do governador que ele altere isso. porém nós estamos no município e vamos cobrar do quintal de casa que é o executivo prefeito Hernani. Sabemos que em breve chegará um ônibus zerinho do governo federal que é da frota escolar. E a partir do momento que nós tivemos um motorista qualificado capacitado o Hernani ele pode bancar caso ele queira uma prerrogativa única e exclusiva dele esse transporte. Foram mais de 30 mães que nos procuraram que estão desesperados em relação como que a criança vai chegar para a sua escola. E se for ver a um curto prazo se ele quiser bancar fiz uma conta rápida é algo em torno de 25 mil reais mês. Até falando com a chefe do transporte quem me passou foi esse dado. O Hernani compra meia tonelada de abacate para criança compra não sei quantos quilos de palitariana que pague o transporte dessa moçada educação então acho que é uma inversão de valores muito grande vai tanto dinheiro pelo ralo dá qualidade de ensino para esse pessoal falta tão pouco para eles formarem a secretária disse que a questão da ITEC seria suprida ou seja os alunos da ITEC vão ter o transporte amém glória a Deus mas esses outros já que vai bancar para um que banque também para essa outra classe então mais fácil legal através de concurso público e não esse monte de cargo comissionado que ele está tentando intrujar na prefeitura faz a coisinha legal não vai ficar caro o ônibus já está vindo já tem o esquema de combustível atende essas mães coloca esse motorista para rodar todo o transporte em relação à escola municipal faça convênio mas parece que não quer fazer e quem não faz fica arrumando desculpa e fica jogando a culpa na câmara fica aquela peteca joga para o vereador que joga para o prefeito que joga gente vamos resolver regulamentou a lei estadual beleza uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa agora vamos trabalhar com recurso próprio se ele quiser fazer ao invés de ele comprar meia tonelada de abacate ou aumentar o preço do pão de queijo que ele dá o transporte para os alunos em vez de pagar 20 contas a mais para sal pão de queijo paga o transporte para a criançada governar presidente é escolha de prioridade agora eu não sei qual que é a prioridade do Hernani então fica aqui minha sugestão que contrate esse motorista que busque junto com outros parlamentares emendas parlamentares que o governo federal e estadual mande para cá recursos para aquisição ou já o veículo em espécie para suprir isso ao invés de pegar o carro e ir para Brasília tirar foto e não trazer conquista nenhuma para cá traga água de concreto politicagem está cheia já então traga o ônibus realiza o concurso público não vai onerar quase nada a folha de pagamento da prefeitura e vai resolver o problema vira a página vamos resolver outro tem tantos mas não fica procrastinando ali as mães desesperadas envolve o conselho tutelar as mães vão para o prefeito ele correndo chama a guarda fica essa situação que não resolve e já estamos passando para fevereiro e até agora nada resolvido sendo tão fácil é esse o meu uso da palavra senhor presidente bom continua aberto o expediente livre vereador Zildão do Prado uma boa noite a todos boa noite de Santa Manuela pessoal aí na minha andança eu ando para todo lado ando na roça no sítio sempre e não esroiando o lixo fui na Santa Manuela visitar essa semana encontrei você vê o que o lixo faz com o animário vai mostrar ali um largato conseguiu enfiar a cabeça numa lata já está ali e eu olha o que aconteceu o que é o animário não tem defesa nenhuma se a gente não passa lá ele tinha morrido então a lata está aqui a lata está aqui para testemunhar de vocês que eu tirei a lata da cabeça dele então gente acho que o pessoal antes de jogar o lixo tem que pensar nos animar porque olha aí um coitadinho desse se não passa por ali tinha morrido está morto então gente a gente tem que pensar nisso e vamos lutar para manter esses animários faz parte da natureza então daqui a pouco o Coco vai falar também das suas estradas né vamos abrir sessão para ele e uma boa noite toda continua aberto o expediente livre vereador Rafael Costeira eu tenho alguns alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar primeiro complementando a fala do vereador Mafep eu acabei não trazendo a resposta por escrito do executivo mas eu tenho ela e trago para a próxima sessão no ano passado a gente questionou o pão de queijo todo mundo deve se lembrar a Secretaria de Assistência Social compra o pão de queijo por 29 reais o quilo e a Secretaria de Educação paga 8 reais e alguns centavos o quilo e eu perguntei por que essa diferença né por que que tem uma diferença de 21 reais no quilo de pão de queijo e a resposta que a Prefeitura me deu é que eles são assados por isso que eles são caros assim ou seja a gente paga 21 reais o quilo do pão de queijo para ele ser assado governar é escolher prioridade sai muito mais barato a própria Prefeitura assar o pão de queijo e encaminhar para os projetos sociais do que pagar 21 reais o quilo para assar não tem cabimento é ilegal? não é ilegal a licitação foi feita mandaram os comprovantes e tal mas é imoral é imoral um negócio desse né você pagar 8 reais no alimento e 21 reais para poder assar ele né é totalmente descabido e aí vai faltar dinheiro para outras áreas simples né a conta não vai fechar né então dando o retorno aí que o vereador Mafep comentou outro ponto que eu gostaria de comentar eu fiz aqui o requerimento 78 questionando com relação ao valor que é pago aos nossos estagiários na Prefeitura Municipal os servidores tiveram reajuste mais do que merecido eu não participei da sessão né mas foi aprovado por todos os vereadores é um reajuste 3.43% se eu não me engano e dois abondos de 100 reais que serão incorporados os estagiários que trabalham aí cerca de 6 horas na Prefeitura ganham 200 reais por mês desde o ano passado a gente vem tentando dialogar com a executiva e pedir melhora nesse valor né porque a Prefeitura acaba não tendo estagiário eles acabam se desmotivando e não participando porque a bolsa que eles recebem é praticamente irrisória não paga nem o transporte em alguns casos tá então os que ficam que precisam de fato não tem estágio outros locais então assim nós fizemos esse pedido aí para que o prefeito reveja o valor porque é totalmente descabido uma bolsa de 200 reais para um estágio de quase 30 horas semanais ninguém paga isso é quase uma mão de obra escrava se a gente for ver uma outra indicação que nós fizemos aqui coletiva uma preocupação que nós temos a indicação 93 com o comércio de São José do Rio Parto então a gente tentou sensibilizar o prefeito para criar ações para incentivar o comércio local nosso comércio ele é forte mas a gente tem sentido que em algumas circunstâncias a gente tem perdido compradores clientes de São José do Rio Pardo para ir para Coaxupé para ir para Ribeirão Preto para ir para São João da Boa Vista para Poço de Caldas então nós precisamos incentivar esse comerciante local o empresário local às vezes a gente acaba esquecendo essas pessoas que geram muitos empregos que geram renda para a cidade em detrimento de outras propostas então é muito importante que a prefeitura estabeleça ações talvez junto com a associação comercial para tentar fomentar ainda mais o comércio local a vereadora Lúcia e eu a gente estava conversando no final do ano ela comentou da questão da parada de Natal de São João da Boa Vista que levou quase 15 mil pessoas para São João e nesses dias o comércio arrebentou de vender então assim nosso comércio é bom é bom mas pode melhorar e muito e se melhorar vai gerar mais emprego vai gerar mais imposto para a cidade e a gente vai poder aplicar esse dinheiro melhor ainda acho que o Pedro uma palavra para o vereador Pedro de Antelmas perdão atrapalhar a fala Rafa que é uma fala muito importante essa é uma indicação que a gente fez coletivo que a gente discutiu em conjunto há um tempo atrás inclusive que às vezes a gente comemora muito a abertura de uma loja ou um estabelecimento e se esquece que estão fechando atrás estão fechando cinco seis que estão fechando inclusive cinco seis de São José lojas de São José onde o proprietário é de São José então onde o qual que é a diferença de uma loja de fora quando se estabelece em São José e uma loja daqui da cidade a loja de fora o lucro dela vai todo para fora e a loja daqui o lucro fica aqui então se um comerciante local que empregue cinco pessoas e uma empresa de fora empregue cinco pessoas é muito mais vantajoso para o município privilegiar o comerciante local que esses não são só cinco pessoas mas o lucro dessa empresa vai ficar no município então assim é importantíssimo prestigiar o comerciante local seja através de facilidades ou iniciativas como a Lúcia mencionou o Rafael mencionou aqui da questão da parada de São João que fomenta o turismo o pessoal de fora para gastar em São João e aqui seria em São José ou seja até mesmo ações de empreendedorismo ações de desenvolvimento do comércio local facilidade na abertura de empresas como a gente já discutiu aqui que é difícil entre outras questões que poderia facilitar um pouquinho mais a criação de emprego local mesmo no município uma parte a vereadora Lúcia inclusive em São João a prefeitura de lá colocou colocou não ofertou as lojas que entraram nas promoções durante os dias que foram feitas a semana do Natal as lojas que colocaram as promoções elas tiveram desconto nas isenções para que elas pudessem fomentar mais o comércio para elas pudessem participar da fachada para enfeitar sua fachada de loja e a loja que fez tudo isso dentro dos critérios da prefeitura com parceria KCI de lá tiveram um desconto dentro dos seus impostos daquele mês e em torno disso eles não perderam nada porque eles tiveram um lucro de mais de 30% no dia das duas paradas então só na parada eles conseguiram repor tudo o que foi gasto e que a queda dos impostos não foi suficiente porque foi pouco mas é um incentivo então todas as lojas foram enfeitadas com a ajuda da prefeitura proporcionando desconto um pouquinho só que a prefeitura fez incentivou isso tem vindo todos os anos e cada ano está crescendo muito o ano passado o ano retrasado foi feito uma vez só a parada de natal o ano passado já precisou fazer duas vezes de tanta gente que apareceu e da mudança do comércio que foi tão grande os comerciantes resolveram fazer a segunda e teve um público fantástico então é o que a gente vê de empreendedorismo é o que falta continuamos com o vereador Kossian na sua fala no expediente bom para finalizar aqui a minha fala eu trago primeiro o nosso lamento o nosso solidariedade a toda a população de Brumadinho do estado de Minas Gerais nós temos aí um rio pardense uma família Adriano Ribeiro a sua esposa os filhos a Nora que estava gestante estão desaparecidos até agora então a gente está rezando para que quem sabe a gente consiga localizar ainda com vida mas enfim os trabalhos estão lá entretanto eu queria chamar a atenção fazendo um gancho com isso todo mundo deve se lembrar que no ano passado no prêmio de mérito comunitário o João Gabriel Ribeiro Giovanelli recebeu um prêmio de mérito comunitário na área ambiental o João é especialista nessa área formado em ecologia na Unesp e é rio pardense e o João assim que teve esse acidente ele me procurou e trouxe aí uma notícia muito preocupante para nós que a gente não sabe em que pé que está mas eu acho que a gente tem que de repente mobilizar o poder público estadual e nacional tanto aqui em São Paulo também quanto em Minas Gerais para tentar resolver isso em Poços de Caldas nós temos uma uma barragem de rejeitos de urânio de uma mina de urânio que é radioativo esta barragem estava em 2017 até trouxe uma matéria do Jornal Nacional com risco também de quebrar e ela está na bacia do Rio Pardo então é muito provável que se essa bacia se essa barragem se romper atinja a água do Rio Pardo que vai para Caconde que chega em São José do Rio Pardo com um grande problema também com radioatividade porque o urânio é um material radioativo e a gente não pode esquecer que toda basicamente toda a nossa captação de água é do Rio Pardo a maior parte é do Rio Pardo a gente tem também no Rio Fartura mas o Rio Pardo ele é muito maior então esse é um assunto muito sério muito sério que a gente não pode perder tempo a gente não pode brincar com isso talvez nesse momento a gente fica sensível e as coisas acabam passando no Brasil três anos menos de três anos e meio nós tivemos o crime em Mariana agora nós tivemos o crime em Brumadinho pessoas morreram o Zildão mostrou a foto do lagarto ali com um copo aquilo é muito pequeno perto do que pode que aconteceu com os animais dali é óbvio que a gente tem que evitar o lixo mas aquilo é devastação pura acaba com todo o bioma acaba com a fauna acaba com a flora do local então isso é muito sério e eu acho que a gente tem que pensar coletivamente em como acionar as entidades responsáveis para a gente evitar um mal maior para nós também somos nós que estamos correndo risco a qualquer momento numa barragem de rejeitos de urânio que tem em Poço de Caldas então vou pedir para o Douglas não sei se ele conseguiu para a gente projetar a matéria uma matéria que saiu no Jornal Nacional em 2017 e mostrava o risco do local a gente não sabe como que está isso o João se prontificou a tentar levantar como está essa barragem se a gente tem informações para poder tranquilizar a gente ou para poder a gente estar mais esperto ainda Em Minas Gerais toneladas de lixo radioativo preocupam ambientalistas o Ministério Público e moradores de uma região do sul do estado há mais de duas décadas esses rejeitos são mantidos no local a reportagem é da Giovanna Telles A área é do tamanho de 100 estádios do Maracanã é o que restou da primeira mina de urânio que foi explorada no Brasil o que está acontecendo no Brasil é o que está acontecendo na minha pergunta é o que está acontecendo Em Minas Gerais, toneladas de lixo radioativo preocupam ambientalistas, o Ministério Público e moradores de uma região do sul do Estado. Há mais de duas décadas, esses rejeitos são mantidos no local. A reportagem é da Giovana Telles. A área é do tamanho de 100 estádios do Maracanã. É o que restou da primeira mina de urânio que foi explorada no Brasil. Bacias de contenção de rejeitos, lama com resíduos radioativos na cava da mina, uma fábrica de beneficiamento de minério desativada e mais, milhares de toneladas de misturas contaminantes que contém urânio, tório, rádio. Hoje, tudo o que é feito aqui é para monitorar e evitar mais problemas ambientais. Só para empresas terceirizadas, foram pagos mais de 700 mil reais nos primeiros sete meses deste ano. Dinheiro público. Foram 13 anos de extração de urânio aqui. Em 1995, a empresa responsável, que é pública, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, concluiu que a atividade não era mais viável economicamente. De lá para cá, se passaram 22 anos. Toda a área com os rejeitos radioativos deveria ter sido recuperada, descontaminada. Não foi. São mais de 12.500 toneladas de resíduo. As regras para o armazenamento desse material perigoso são rígidas. O Ibama já tinha constatado parte da cobertura dos galpões feita apenas com lona, depois de uma ventania em 2015. Em nota, a INB informou que o problema foi corrigido definitivamente no começo deste ano. Essas imagens feitas agora mostram um pedaço descoberto no local onde o resíduo foi enterrado. A fiscalização dessas áreas com radiação é responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a SENEM, que encontrou mais irregularidades. A comissão determinou no ano passado uma melhor manutenção dos galpões e exigiu correções, porque detectou deterioração e queda de recipientes, corrosão de estruturas metálicas, danos à tubulação. Também estabeleceu a substituição de telhas. Este ano, a SENEM verificou que as exigências não foram cumpridas. Não foi a primeira vez, como explica o promotor de caudas. Historicamente, desde quando se encerraram as atividades, ela vem ignorando muitas dessas orientações desses órgãos. E isso pode custar um preço caro à sociedade local, ao meio ambiente, a todo o ecossistema. Nas áreas de descarte do processo de extração, a água que escorre sai ácida. Para tratar, a empresa usa cal, milhares de toneladas por ano. O Ministério Público Estadual e também o Federal entraram com ações contra a INB por não ter recuperado até agora a área degradada. A primeira reação da empresa sobre isso foi em 2012. Apresentou um primeiro projeto de recuperação do local. Pelo último balanço de gestão da INB, a empresa não gastou um centavo no projeto de recuperação no ano passado. A SENEM defende o fechamento definitivo da unidade. É uma questão ambiental, mas também econômica. Você tem que investir recursos para poder fazer todos esses controles. Então tem um despêndio orçamentário por parte da INB e, consequentemente, do governo federal, de uma instalação que não está gerando receita. Um relatório da própria INB calcula que recuperar a área vai custar cerca de 500 milhões de dólares, mais de um bilhão e meio de reais em 40 anos. E conclui que será necessário criar um modelo de financiamento, porque a INB não tem orçamento para isso. O IBAMA informou que o projeto de recuperação da área está em fase de estudo, mas não há prazo para conclusão. A INB, Indústrias Nucleares do Brasil, afirma que faz inspeções periódicas nesses galpões e nas bacias de contenção de rejeitos radioativos e descarta o risco de contaminação do solo e da água da região. Bom, só para fechar, todo mundo deve se lembrar que, acho que em 2017, a gente teve um problema na água de São José do Rio Pardo por algo que aconteceu em Poços de Caldas. A água vinha mal cheirosa por conta das algas lá de Poços de Caldas, porque nós estamos na mesma bacia. A mesma bacia do Rio Pardo está lá. Então, se a gente tiver problema nessa barragem, nós vamos ter problema sério aqui, e aí a cidade está desabastecida porque não vai dar conta de captar água de outro lugar. Então, eu proponho que a gente pense meios de como provocar o poder público, o Ministério Público, o Governo Federal, o Governo Estadual para a gente evitar, trabalhar para evitar um problema maior. É, não só aqui, todo o trajeto, vai para Ribeirão Preto, vai embora, o Rio Pardo vai embora. Então, é muito grave. Expediente livre e aberto, vereador Pedro Jean Tomás. Bom, semana passada eu dei uma palavrinha sobre a CEI, a Comissão Especial de Inquérito, que apura possíveis irregularidades na prestação de serviços do filho do prefeito com a Prefeitura. O Hernani Cristóvão Vasconcelos Júnior presta serviços oftalmológicos para a Prefeitura, tanto como pessoa física quanto jurídica. Recebe duas vezes e é filho do prefeito. Então, isso tudo está sendo apurado pela Comissão Especial de Inquérito, na qual presido. Tem o Rafael como relator e Zirdão, Itamar e Morgan, também como membros da comissão. E aí, eu queria levantar a possibilidade aí, semana passada a gente já levantou a possibilidade de entrada de mais um, como o vereador Lick se afastou, abriu a vaga para mais um que queira entrar aí. Tita? Então, perfeito, seria o Tita aí, o sexto membro da comissão. A comissão, só dando um panorama geral aí, já caminha para a sua reta final. Semana que vem a gente pretende marcar duas oitivas, ou uma ou duas oitivas para a semana que vem, na outra talvez mais uma, e aí já caminhar para o relatório do relator, caso ninguém tenha alguém para apresentar como novo testemunho. Expediente livre, mais alguém? Estamos encerrando o expediente livre, passamos para a ordem do dia, vereador Paulo Sérgio Ferreira. Projeto de lei número 5 do Poder Executivo Municipal, de 22 de janeiro de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, orçamento do programa do município, para manutenção da Secretaria da Câmara Municipal. Projeto de lei é número 5, está em discussão, em votação. Os vereadores que estiveram de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 14 do Poder Executivo Municipal, de 25 de janeiro de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial do orçamento do programa do município, por excesso de arrecadação vinculado à receita do convênio com a União para a Modernização da Infraestrutura Esportiva, o DEC. Projeto de lei número 14, de 25 de janeiro, está em discussão, em votação. Os vereadores que estiveram de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei foi aprovado em segunda discussão por todos os vereadores. Nós estamos encerrando a segunda sessão ordinária de vereadores. Não, isso, a quarta sessão extraordinária deste ano de 2019. Passamos agora para a tribuna livre. Nós procuramos seguir o regimento interno e deixar realmente a tribuna livre para o final da sessão ordinária. E estabelecemos um tempo de 15 minutos, como está no regimento, para que a pessoa possa fazer as suas argumentações sobre o tema que ela vai expor. E, em comum acordo, inclusive, com o Caco, com o pessoal da secretaria, estabelecer um prazo de 30 minutos para perguntas e respostas após a apresentação do tema por aquele que vai fazer o uso da tribuna da comunidade. Caso seja um tema muito abrangente, que mereça um tempo maior, nós poderemos abrir para o plenário para prorrogar por mais 30 minutos. Então, ao todo, seriam uma hora e 15 de tribuna livre. Na tentativa de deixar a tribuna livre bastante consistente, para que o tema não se perca, nós tivemos tribuna livre aqui de duas horas e meia, três horas, e foge um pouco do tema central. Então, vamos tentar fazer desta maneira. Eu peço a compreensão de todos os vereadores, para que possa ser um tema bastante debatido, mas que as perguntas não se estendam muito, e também as respostas, para que possa ser uma tribuna bastante proveitosa. Porque dispersa, duas horas e meia, três horas de tribuna, acho que dispersa um pouco. Pois não, vereadora? Eu só fico preocupada, Luiz Henrique, eu acho assim, eu também já fui presidente, segui algumas coisas, mas, em alguns momentos, eu acho que a gente vai ter que mudar esse horário de tribuna, simplesmente pelo fato das pessoas que vêm aqui por volta de 7, 7 e meia. Porque hoje nós estamos começando mais cedo, por volta de nove horas. Mas, se o expediente livre se estender um pouco mais, as pessoas que têm interesse em participar, elas não ficam. Uma pelo horário de circular, outra porque amanhã é expediente normal de trabalho. Algumas vêm com crianças, outras deixam os filhos na casa de sogra e de mãe. Então, para poder participar, eu acho que talvez a gente perca público. e pessoas que talvez tragam para a gente alguma coisa importante, e que, para essas pessoas, também vai dificultar vindo aqui. Porque eles não vão sair de casa nove horas, 8 e meia, 9 horas, para vir em uma tribuna. Então, eu acho que... Acho válido, sim, você está querendo normatizar, é um direito que você tem, tudo. Mas eu questiono a possibilidade do público poder participar. Porque, quanto mais tarde, menos público nós teremos, menos pessoas frequentarão a casa. E talvez essas pessoas que deixam de frequentar, para nós, deixam de trazer ideias e sugestões, ou dificuldades que eles estão tendo, que a gente desconhece. Então, eu gostaria até de... que você pensasse, não querendo exigir nada, mas é uma coisa que me preocupa pelo fato de eu ter já sido presidente e de eu ter sentido isso também na pele. A posição da tribuna, nós poderíamos até dialogar, ser mais flexível. Mas o tempo, eu acho que 30 minutos, prorrogados por mais 30, dependendo do tema, seria bastante edificante. Eu acho que não fugiria do tema. Quanto ao tempo, eu não me oponho, não. Eu acho até legal, porque às vezes se perde mesmo o assunto. Mas eu gostaria de rever o horário e a ordem de se colocar à tribuna. Principalmente quando o tema for de interesse da população, de bairros, para facilitar a vinda dessas pessoas e o retorno delas também. Perfeito. Então, deixar o horário mais flexível, talvez iniciar às 7h30, ir até às 8h, e interromper a sessão. Mas o tempo, acho que é legal. Alguém gostaria? Sendo muito sucinto, eu concordo plenamente com a Lúcia. Acho que a tribuna tem que vir antes, inclusive por respeito às pessoas que vão palestrar, mas o tempo está excelente. Nós alteramos o horário na revisão do regimento ou não? Eu acho que tinha a proposta disso, sim, de começar mais cedo e logo no início da sessão. E com o tempo econometrado. Eu não me lembro exatamente. Alguma das partes tinham 15 minutos. Exatamente 15 minutos. É a explanação do tema. Eu acho que é fundamental mesmo, porque senão não acaba. E a sessão... Porque depois a gente acaba até prejudicando a sessão. A gente não consegue discutir alguns temas com mais profundidade, com mais tranquilidade. Então, acho que é importante, talvez, inverter e marcar legal o tempo mesmo. Porque nós já tivemos participantes na tribuna em que usaram 5 minutos, explanaram o tema, partimos para perguntas e respostas. Usou 5 minutos do tema, nós já iniciaremos 30 minutos, dependendo da... Se não se esgotou o tema, prorrogamos para o mais 30, então. Ok? Bom, então eu gostaria de convidar o Agenor Pereira da Silva, o produtor rural aqui de São José do Rio Pardo, para que faça uso da tribuna livre da Câmara Municipal. Agenor. O assunto... Situação da Estrada Rural de Acesso à Santa Manuela. Prejuízos ao transporte da produção agrícola. Boa noite para vocês. O que eu tenho para falar é pouca coisa, às vezes não vai atrapalhar ninguém de vocês hoje, tá? Eu queria só a presença dos vereadores hoje aqui, que eu falei com o Vildão, respeito do... da presença dos vereadores, todos eles, que eu tinha que falar, tinha que falar para eles tudo, e o prefeito, o Luiz Henrique, ser presidente da Câmara. É respeito de Estrada Rural da Fazenda Santa Manuela, tá difícil, porque entra um mandato, sai outro mandato, e continua a mesma coisa, o mesmo assunto. Entendeu? e semana passada eu estive aqui para falar com o vereador, e o único que tinha aqui foi o Zirdão, que ele estava na sala ali, fazendo a anotação dele nos pedidos do requerimento das estradas. E o Morgão também deu uma força para nós, que ele sempre, sempre eu toco com ele para a cidade. O Zirdão é o que está mais presença lá na fazenda, lá, nós chamamos ele e vai lá saber o assunto. Mas só que continua a mesma coisa, não muda nada. Porque agora é a época da safra de mira. A estrada está ruim, o caminhão vai sair, o cara depende de frete, ganha o frete. A estrada ruim, não tem cabimento de sair com caminhão com 15 mil quilos, não é a estrada daquele jeito que estava semana passada. A máquina foi pedido o requerimento, começo de novembro, requerimento que eu tinha feito para o encarregado, para o secretário lá, fui lá fazer o pedido, e ele falou assim, vai lá, faz a anotação. Quem fez para mim foi o Beto. Só que até semana passada não tinha ido, que eu tinha feito o pedido deles para sangramento d'água, a sangria d'água e poda de umas árvores lá que o ônibus estava passando escolar, estava passando esfregando nos guardes de árvore, criança pequena e inocente, ele põe a cabeça para fora, pega um gaia, fura uma vista de uma criança dessa, como é que chega em casa, como é que o pai vai ficar com o que falar? Entendeu? Era isso. Só que, o que eu tinha que falar para vocês, para ver se melhora a parte de estradas rural da zona rural, porque não pode continuar do jeito que está. E você conversa um carregado, ele fala que não tem máquina. No meio de novembro, eu fui fazer um requerimento, você pode estar lá, anotado lá, que eu pedi uma cópia para ele, ele não tinha máquina de tirar o xero para me entregar. Então, eu queria um requerimento quando dá uma cópia que eu fico guardado, porque eu falo assim, ó, eu fui pedido essa cópia das estradas para arrumar esse defeito lá do que está acontecendo. E eu precisava de falar com o prefeito, o encarregado e o encarregado da máquina. As três pessoas que eu queria a presença deles. Porque semana passada, foi pedido para fazer a sangria d'água, ele falou que não tinha máquina. A reta não tem máquina. Eu queria, com o vereador que está aqui, quantas máquinas tem na zona rural que acompanha a máquina patrol? Tem alguém aqui que tem essa resposta para me falar? Você pode falar para nós? Tem duas máquinas. Tem duas máquinas funcionando. Não, uma está quebrada no pátio. Aí o seguinte, a máquina passou quinta-feira, a saída da máquina para lá de Santa Manoela foi encostada, foi de saída na quinta-feira. Só que ela trabalhou quinta-feira, ela foi para lá dos Gonçalves, na descida da Santa Manoela. Só que ela parou lá na sede da Santa Manoela, foi na quinta-feira. Sexta-feira, eu e outro rapazinho meu foram acompanhando o operador, foram lá fazer umas perguntas para ele, ele falou assim, ó, não tem máquina, a reta não tem máquina para disponível na zona rural. Só que o que ele fez nas estradas foi serviço bem feito, operador de primeira. O rapaz trabalha certinho. só que não tem sangria d'água. Você sobe ali o morrão, onde o Zerdão falou que achou o largato ali, ali tem de tudo, sabe? É porta, é gai de árvore na estrada, os caminhões que você leva o lixo lá para queimar, sai de São Zé para levar lá, enche o caminhão, passa uma corda para não cair na estrada. Porque passa, cai na estrada, você pode ir lá ver, tem um tanque e tem uma porta lá, beirando um bueiro. a primeira chuva que dá vai entupir. Tem quatro, cinco sangria d'água ali naquele morro, aquilo ele demorou para fazer, teve custo, a máquina foi lá, fez a sangria tudo, pôs a manilha e continua a mesma coisa, está tudo sem limpar a sangria d'água. A primeira chuva que dá vai estragar tudo. Porque é normal, a chuva pesada não tem sangria, a sangria está feita, mas está entupido os buracos. Não, aí a máquina parou na quinta-feira lá na fazenda Santa Manuela, lá para frente do Mataburro da igreja. Só que aí, na sexta-feira voltou. Eu peguei o rapazinho, foi lá, vamos lá pegar, vamos lá no que está maquinista, ver se ele faz as entradas do sítio. Que no outro mandato não fez, e nesse mandato que agora está nos três anos de mandato, não fez. O primeiro ano, ele passou lá nas estradas, foi em meio de abril, dia 27 de abril. O outro ano passou em maio, que tanto pedi para eles passarem, porque foi quase na época que ia ter a piquenica, semana, meio de maio. Só que não passou. E esse ano também continua a mesma coisa. o pedido que eu fiz da reta foi para fazer sangria. E naqueles dias, a estrada não estava estragada. A estrada estava em perfeito estado. Se eles tivessem mandado a máquina lá, não estava acontecendo o que estava acontecendo esse dia para trás lá, os pedidos. Você entendeu? E aí, na quinta-feira, ela chegou até para frente da igrejinha lá, da fazenda. só que ela voltou lá na casa que está um vizinho nosso, que é o João Pedro, foi lá, ela posou lá. Aí, na sexta-feira, cedo, foi matar a maquinista de novo. Aí, você só vai terminar de fazer, ver se vai até na saída lá. Só que não fez, não terminou. Segunda-feira, era nove horas, você só vai lá de novo, fumo duas vezes lá na que estava a máquina, não tinha chegado o maquinista, nenhum maquinista nem carregado ninguém. Nove horas do dia. A máquina estava, voltamos de novo, a máquina funcionando, nove horas, não tinha óleo, falou que não tinha óleo, tinha que pegar a requisição para abastecer a máquina. Nove horas do dia. Aí, ela fez até lá no Galego, voltou, para almoçar na casa do João Pedro, na entrada do Galego, até no João Pedro, a um quilômetro e pouco. Ele foi almoçar com a máquina lá onde estava a máquina que pousou. Agora, ainda eu falei para o maquinista, mas cadê o outro operador? Se tem uma máquina quebrada que está com pneu que está fazendo um recapamento, o outro maquinista, motorista, se ele está junto, a hora de almoço ele fazia uma hora e meia que ele foi almoçar, ele voltou, quando é três horas ele voltou de novo, guardou a máquina e ontem cedo ele foi lá terminar o serviço. Só que ontem cedo ele foi lá terminar o serviço, tinha um mandado para ele arrumar uma estrada que o caminhão de milho ia tirar o milho. está certo, ele foi socorrer o rapaz que ele tirou o milho da roça que não passava e ontem ele terminou, falou assim, você vai passar nas entradas? Não, não está com ordem de passar não, vai fazer a linha mestre. Aí eu falei assim, então está bom, até melhor que você não passe, até melhor que não passe que terça-feira eu vou lá na cama, eu pedi que a presença dos vereadores todos, do vereador e o prefeito e os dois encarregados que estão da máquina, que só que eles arrumam, a maior parte dos produtores tem uma parte que ele joga água na estrada, estraga, aí prejudica os outros. E quando é 10h30, 11h, na época que o motorista do escolar estava passando, o que acontece? Em crava, aí vou lá socorrer o ônibus, puxar 11h da noite o maquinista, as crianças, amanhã o motorista falou que não vai passar, eu falei assim, então está bom, eu vou conversar com o carregado do escolar. É só isso que eu queria pedir, eu queria que vocês fizessem um pedido dos vereadores que vocês estão aqui, eu tenho bastante conhecimento com vocês, que disse que como é que está as máquinas, as duas máquinas, se tem condições dos produtores conversarem com o sindicato rural, que ele dá um apoio para nós, o Ney Minucci, se tem condições de pedir duas máquinas para acompanhar a máquina de patró para as estradas, põe as dois operador, aí não ia pedir para vocês, sempre pedindo para arrumar a estrada, não, porque a estrada estando boa, não vai nem reclamar da estrada, entendeu? que eu tenho conhecimento do Zerdão, o seu problema ali é tirar a água, agora também lá no São Teodoro, eu estive lá também e está o mesmo problema, o que é? Ele sai da roça de mim, que eu sei como entende de roça, ficou mais que eu na roça, que eu também, ali tem jeito de jogar as águas para o lado de lá, para sair, vamos supor, fazer um jeito do nível e da curva para ela sair, só não jogar água na estrada, não tem jeito? Tem jeito, só que tem uma coisa, eu pedi para você aquele dia, aí na entrada da câmera aqui, que até o rapaz que ele está, eu conheci ele lá, que ele estava na mesa lá embaixo, eu falei assim, tem algum vereador que eu quero conversar com o vereador que eu tenho um assunto sério para falar com eles, que eu quero a presença dos vereadores que eu queria licença de 15 minutos para falar, e depois vocês vão pensar e depois vocês vão me dar a resposta, que eu quero a lei que tem na lei da conservação de estrada, entendeu? Maro, tem uma lei também que ela nós tem, não sei se nós podemos derrubar ela, que ela tem uma lei que não pode entrar na propriedade. Mas não tem problema, você sabe disso. Se o pessoal da prefeitura conservar a estrada da Mestre, os gaio que tem os pedaços conserva, porque nós faz os quatro mandados dos dois prefeitos que teve o último, você está lembrado quando eu estava lá plantando o pimentão na roça, ela falou assim, vai passar na estrada, vai fazer o gaio. Você lembra que eu estava lá, Aí você falou assim para mim, o pessoal, o recado que está aqui é para não passar, eles vão fazer a linha Mestre primeiro. ligou para ele, ele mesmo respondeu para o motorista, não, não é para passar. Ele estava perto de mim. Boa noite. Boa noite. O Neu também acompanhou a máquina lá e o maquinista estava sozinho na máquina, passa o dia inteiro na máquina sozinho, sem nenhum encarregado, tinha que ter, se for ver. Acompanhando na frente, vê o que vai fazer, não vai. A máquina nova daquela, o cara está tentando fazer sangria da água com a máquina, tinha esse pó pendurado assim, a máquina é nova, porque lá pode trabalhar de noite, tem farol, entendeu? Mas era isso, para ficar mais em cima desse povo, que tem muito negro ali dentro, que está esperando só o dia 5. Eu sei como é que funcionam os negócios, não é que eu quero, eu não tenho inveja de ninguém, não, eu trabalho, meu suor, é que eu não tenho inveja de ninguém, não, mas podia pôr os irdão naquela camonete prata. É, ué. Essa lei, essa... Rafael, eu queria a presença de você, você notar, e do... uma FEP, que é dois assuntos que eu tenho para falar com vocês, você marca um dia que eu quero falar com vocês dois, tá bom? Senhor Junior, nessa lei, realmente não pode entrar, mas da porteira para dentro, até na porteira, a prefeitura tem que fazer a mestra, mas ela tem que liberar até a porteira, tá? O pedacinho da porteira. Não, mas não tem problema. Ela é obrigada a fazer, fora a mestra, ela tem que dar entrada suficiente para o proprietário. Passa, você não sei se foi para lá, você passa para dar umas roças de mim. Então, você viu o buraco que abriu lá, de vidro, que as águas vêm tudo, é tudo para a rua mesmo, ela vem rasgando tudo e abriu um buraco lá. Ô, Zildão, mas pode procurar a lei que vai ter a lei, o vizinho lá tinha, fez curva, estourou tudo em cima da estrada do meu pai lá. O que acontece? O pai procurou, onde foi? Tem essa lei, fizeram, fez a caixa, só que fizeram a caixa errada, tinha que ter feito a caixa de cima da estrada, fizeram da banda de baixo. Teve um dia que eu larguei o carro de noite lá, cheguei em casa, um chuvão, encravou o carro, tive que acabar de chegar de pé. Só que fizeram a caixa errada, a caixa tinha que fazer em cima da estrada. Deixa eu falar uma coisa, aqui eu sempre tive o meu apoio, sempre tive as coisas de todos os vereadores, todos eles aqui, tudo que eu fazia para a roça foi assinatura deles, não estou sozinho nessa casa, todos eles assinavam. Então, nós tentamos melhorar mesmo, mas vamos batendo, vamos ver, você vê que a minha motinha está direto, correndo para a roça, vejo isso, traço o problema para o prefeito, mas vamos tentar, não vamos por culpa em ninguém, mas você junto com nós é a força. Eu sempre falei, a força está com vocês também. Eu sei. Mas ninguém que apareceu, você vê? Ninguém que apareceu. Oi? O pessoal do executivo, o diretor, o secretário de agricultura, foi convidado? Teve algum convite? Não, mas nós temos uma ideia de que o Neomar, o professor, pode convidar ele, chamar o Neomar outra vez. Porque assim, do que a gente for falar, parabeniza a atitude do senhor, teu menino, tem que falar mesmo, tem que vir falar, que é a casa do povo, mas a questão, que nem o Zerdão, está sempre na frente dessa parte de agricultura, o homem é esforçado, vai com a motinha dele, o que o senhor falou, eu concordo, ele deveria estar naquele lugar. Não, o Mafep. na segunda-feira, que foi ontem, eu fui lá na Casa da Agricultura, procurar o encarregado, que falava para ele, se ele fazia os pedaços lá, sabe? É difícil, na entrada do sítio, ele, o que custa ele, ele falou, dá a ordem para fazer? Não, ele não está lá na máquina, que ontem, cedo, era nove horas do dia, a máquina funcionando, e não tinha ido no serviço, a máquina, ele falou assim, que tinha que pegar o requerimento, para abastecer a máquina, por que que não abasteceu essa máquina na sexta-feira? Porque na sexta-feira, ele não trabalhou as oito horas do serviço, uma máquina daquela lá, acho que o tanque dela precisa ser uns 200 litros, se ele abasteceu na sexta-feira, ele podia começar a trabalhar, eu não sei o horário do seu operador, era sete horas? Então, era nove horas, nove horas, não tinha, não tinha, que na sexta-feira foi assim, eu procurei ele, ele falou assim, ele estava lá perto da sédia lá, ele fez da sédia, até na entrada do galego, é o que ele fez na sexta-feira, aí ele voltou, guardou a máquina lá, que pousou para segunda-feira, eu queria conversar com quem estivesse aqui hoje, eu ia perguntar para eles, que foi falado para o Zirdão, eu falei, Zirdão, eu quero a presença deles, e dos vereadores todos, e do prefeito, entendeu? Eu ia conversar esse assunto, nos vereadores todos, para explicar para ele, eu vou entrar em contato com o Ney, que eu falei com ele, essa semana, que nós fazemos um pedido, e os vereadores apoiam, assinam, nós vamos fazer um pedido, e convidar os produtores, que ele dá a assinatura deles, nós vamos ver, se compra essas duas máquinas, porque é difícil, porque por causa de duas máquinas, hoje uma máquina daquela, uma reta, com 100, 120 mil reais, compra, agora uma nova, vai custar 200 mil, 200 e pouco mil. O governo do estado, existe um financiamento, que chama, desenvolve São Paulo, ele empresta recursos, para a municipalidade, para a prefeitura, a juros zero, teve semana, ano passado, 500 mil reais, comprou a patrol, paga, perder de vista, sem juros, mas só que falta, o caboclo, chega lá e, e pôr para funcionar. a FEP, quantos operadores da patrol tem? Ah, não sei, não sei. Não, eu queria saber. Eu não sei. Eu queria saber, porque, se o motorista, um está almoçando, o outro está prestando serviço. Oi? Então, estava uma só funcionando, sexta-feira, cadê o outro? Não podia estar lá junto, trabalhando? A máquina é nova, se fosse uma pessoa, que está trabalhando de braçal, toca, final de semana, de braçal, a máquina estiver engraxada, abastecida, revisada, pode trabalhar, às oito horas de serviço, ele tem que dar prestação de serviço, para as oito horas. Entendeu? Que na sexta-feira, ele não fez oitocentos metros de estrada. Oi? Eu falei que o motorista, não é que o nome dele é? Não, na casa da agricultura. Não, e ontem eu falei com o Paulão, o Paulão, o senhor acabou de sair daqui, e eu tinha acabado de sair lá da máquina. O Paulão ficar aquele mesmo? Ele falou, não, não estou com ordem de passar o motorista. Ele falou, então, tá bom, até melhor que você não passe, que já está com dois mandados, oito, com mais três inteirando, vai dar onze, não tem problema, que não vai passar, não. Só que eu quero, amanhã, eu vou lá na Câmara, eu vou explicar para os vereadores que estão lá. Entendeu? Porque é um absurdo, uma fé. O Morgan, o Rafael, o João Tomaz, a Libana, você, o Luiz Henrique, é uma vergonha, falar de São José do Rio Pardo, não ter duas marcas retas, acompanhando as estradas. porque eu estive entrando em contato com uma cidade vizinha aí, eu não vou falar onde que é, se você quiser, eu trago o operador aqui, o operador que ele trabalha com a firma lá, e ele prestava serviço para a prefeitura. Tem máquina nova, e tem duas retas, acompanha a máquina, onde a máquina vai, elas acompanham a máquina. Chegou no fim de semana, não que se passeia esses 20 quilômetros, vai arrumar a sangria dos 20 quilômetros. Agora, o jeito que está lá, fez lá, se dia para trás, você andar 5 quilômetros, antes que eu estava no sítio lá, até chegar na cidade, gasta de 20 a 25 minutos. Eu tenho outro rapaz que está estudando, à noite, o amigo dele estava fazendo em São João, ele chegava 5 horas, tomava um banho, 6 horas, que ele sai do serviço, chega em casa, toma banho, sai, aquela estrada ruim, depois chega, a estrada ruim, o pai não arruma a estrada, não deixa quieto, esse ano deixa quieto. O Morgão está de aprova, porque quantas vezes eu falei para ele, falava de sangria, não falava de arrumar a estrada, porque se tivesse feito a sangria, não tinha estragado. Os encarregados, eles sabem que o serviço que estão fazendo está errado. Está lá, você pode ir lá amanhã, no que o Zerdão achou a latinha lá, com o largato, você pode subir ali, você vai subir a sangria d'água, o serviço que eles fizeram lá na época, que foi feito, foi feito bem feito. Foi Zamanilas, foi Bois, a boca de Lobo ali, só que do jeito que está lá, vai entupir tudo. É tudo serviço perdido. Entendeu? Se algum tiver alguma pergunta, pode perguntar. Eu quero fazer umas perguntas para você, mas hoje não vai dar tempo, está acima da hora. Entendeu? Uma sugestão, senhor presidente, de tudo isso que o senhor Gênero falou, ele está coberto de razão, junto com os termos técnicos, sangria, caixa, é colocar no requerimento, baseado na lei de acesso à informação, faz o nome dos 13, o cadão tem 15 dias para responder, preto no branco, quando que ele vai entregar o estrado sentido Santa Manuela pronto, para entregar com exatidão para o senhor. Outra coisa também, que eu te perguntava, você pode ir lá ver, você pega o requerimento que foi feito em novembro, tinha aula ainda, e aí eu falei assim, você faz a sangria lá, que ainda vai aguentar muito tempo, sabe, a estrada Santa? Ele falou assim, tem duas máquinas, tem os dois operadores, está de férias, isso tem prova Santa, os dois operadores, porque não deu férias para um, e o outro continuar trabalhando? Você entendeu? Estava com duas máquinas, agora você tem uma quebrada, agora, se nós fazermos um pedido das máquinas, eu queria que você anotasse uma férias, o Rafael, o João Tomás, se nós conseguirmos a máquina, que consegue, porque hoje não é coisa de outro mundo, pedir duas reta, na cidade que nós estamos, com tanto de produção que tem na região, pedir duas reta que acompanhasse a máquina, só que depois, quem não desviava a máquina, deixava na cidade, mandava a que fica quebrando todo dia, para a roça, porque na cidade fica mais fácil consertar ela, porque na roça, se quebra uma máquina, que está com a mangueira estourada, ela vai trabalhar duas horas, e vai ficar parada de novo. A secretaria poderia produzir esse requerimento para nós, está bom? Com as reivindicações do senhor Janor. Eu vou conversar com o Ney Minun, se ela vai fazer um requerimento de pedido dessa máquina, ver se eles dão a mão para nós, e ver se não é que consegue essa máquina, muito mais o prazo dela para meio de agosto, setembro, está vendo? Quem sabe começa a chuva. Vereador Carlos. Eu só queria parabenizar o senhor Janor, o filho dele, eu sou o Carlos, talvez você me conhece pela saúde, algumas vezes, e que aquilo que o Zerdão falou, eu aprovo. Os três vereadores aqui, jamais iam contra qualquer coisa. só que a nossa cidade, ela é rica na parte agrícola. Então, o que acontece? É a importância que a gente tem que dar para isso. Eu vejo, você falou da cidade vizinha, e eu sei qual a cidade que é, e que eu já acompanhei lá também, e ele arrumou praticamente 100% das estradas lá. É em grama. Ele fez isso. Converso muito com o doutor Ricardo, mas ele tem uma coisa que aqui a gente não teve ainda, que é o planejamento. Você entendeu? Falta um planejamento. Você tem uma sequência de serviço. Você começa aqui, termina aqui, termina lá, a gente volta aqui. E fazer o serviço certo, igual você falou. Tem a sangria. Não adianta você lá fazer o leito da estrada, que a primeira enxurrada aqui é vai derrubar tudo de novo. Então, eu acredito que o que vocês estão fazendo hoje aqui, para nós, é de grande importância, porque não somos só nós que estamos pedindo. Vocês estão vindo aqui também. Amanhã vocês estão no jornal também. Então, isso ajuda muito o vereador, o trabalho do vereador. E pode ter certeza que precisar da nossa ajuda, é claro que a gente vai estar... Então, é difícil, sabe por quê? As crianças eram pequenas, o ônus passava, chegava no ponto, e falava, hoje não vai passar. Hoje não vai passar, porque está chovendo. Não tinha chuva de 100 milímetros, 200 milímetros, de 2, 3 dias. Aquela chuva maneira, o motorista tem razão de não passar. Porque você põe 20 crianças no ônus, o ônus é vidro. Ele escorrega, cai num buraco, a criança bate a cabeça num vidro, pode cair para fora, machucar. Agora, a respeito das árvores que tem na beira das estradas, eu ia pedir para vocês entrarem em contato com os carregados, que eles andassem e eles viam também. Porque lá tem uma parte que estava pegando. O cerdão foi lá, o cara cortou. Só que tem outra parte, que eu pedi agora, no mês de novembro, que falou, vai machucar a pessoa lá. Criança, inocente, que não está sabendo. Ele põe a cabeça para fora porque está quente, aí quando vê, ele está de topo com um gai daqui, não dá tempo de tirar o rosto. E com a pessoa plantar, ele pode até plantar na beirada das estradas, fica até bonito, mas que ele conserva a podação. Agora deixa tudo gai para a estrada, aí o maquinista vai lá passar, não consegue nem passar a máquina de baixo. Tem estrada que a gente consegue nem passar, por aqui no Barreirinho também. Fecha o mato, fecha. Sra. Genora, a Secretaria da Câmara vai produzir um requerimento com base na sua tribuna e nós encaminharemos a quem de direito. Está bom, Antônio? Está, muito obrigado. ...que constasse algumas sugestões. Lá em Caconde, meu sogro tem terra em Caconde. O que a prefeitura fez? Ela fez uma reunião com todos os produtores, ela arrumou a estrada, a estrada está a um tapete, e lá é o dobro de quilômetros que tem aqui em São José, conscientizou todos os produtores, todos os proprietários, levou o engenheiro para ver qual era o posicionamento da vazão da água, foi marcado, quilômetro por quilômetro, aonde ia fazer a caixa, e o proprietário era obrigado a manter a poda do seu terreno. Caso não fizesse isso, os proprietários lá são multados. A mesma multa que acontece na zona urbana, a zona rural também lá em Caconde leva. Por quê? Eles foram conscientizados, assinou-se o termo, que eles foram conscientizados, o engenheiro foi de propriedade em propriedade, foi feito um planejamento, então o proprietário daquele sítio, daquela fazenda, sabia que no dia março a máquina ia estar lá. Então, antes da máquina chegar, a poda já deveria ter sido feita, a sua cerca, tudo certinho, arrumado, tudo preparado para a máquina chegar e fazer. Só limpar e fazer tudo o que fosse necessário. A máquina saía, o proprietário mantinha. E eles têm revisão trimestralmente. Por quê? O proprietário está mantendo. Mas lá tem um planejamento. Um planejamento que é feito trimestralmente. Essa reunião é feita com todos os proprietários. não importa se você tem um sítio, se você tem uma chaca ou se você tem uma fazenda. A multa é igual para todos e os direitos e deveres de cada um. Então, eu acho que essa sugestão tem que constar também nesse requerimento. Para que ele se espelhe, principalmente, que o prefeito nosso é de Caconde. Ele tem terras lá. Provavelmente, ele foi notificado dessas coisas. Ou foi multado. Eu agradeço a participação do senhor Agenor, do seu filho. Muito produtivo à tribuna. E nós estaremos encaminhando o requerimento com cópia, talvez, para o senhor Agenor. Está bom? Agora todos em... Desculpa, eu não me inscrevi na hora certa. Só um comentário rápido aqui. Questionar o número de motoristas. Nós temos 14 vagas de motoristas. 14 motoristas que são operadores de máquinas pesadas na prefeitura. Agora, obviamente, eles estão distribuídos em outras funções também. E só para deixar um indicativo aqui, o Felipe Queçada, jornal democrata, ele foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente na gestão do João Luiz Cunha. E um tempo atrás, eu estava conversando com ele com relação às estradas rurais. Nós temos cerca de 600 quilômetros de estradas rurais. E ele fazia uma conta e planejava da seguinte forma. Ele tinha duas máquinas para trabalhar X dias no ano. Dava dois quilômetros por dia, por máquina. dava para passar duas vezes em cada estrada. Então, era possível fazer isso. Óbvio que você ainda tem uma gordura para queimar, quebrou a máquina, precisa de uma manutenção e tal. Mas, em média, dava para fazer isso. Então, não é difícil. Mas, você tem que olhar para frente e não para trás. Hoje a gente olha para trás. Hoje a gente vai cuidar da estrada que está arrebentada e emergencial passar lá. Mas a gente não consegue olhar para frente. Olha, vou planejar para sempre manter essa estrada bem alinhada, funcionando e tal, para não causar percalços nem para os produtores, nem para as crianças, os alunos aí. Então, assim, mas se não tiver planejamento, fica muito difícil. Aí não funciona. o secretário precisa organizar isso. para tirar o milho. Entendeu? aí ele foi lá fazer o serviço lá, para abrir a estrada lá, que estava ruim, o caminhão ia sair do milho. Só que aí, era nove horas do dia. Eu falei assim, mas por que dessa hora? Não, eu tenho que fazer requerimento para pegar o diesel, para abastecer a máquina. Essa máquina não podia ter abastecido na sexta-feira? Sexta-feira trabalhou quatro horas. É mal organizada lá. Quatro horas de serviço. porque eu acompanhei. Eu só não acompanhei na quinta-feira porque eu não fiquei sabendo. Senhor presidente, só complementar, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Com 200 conto, compra uma retro mais ou menos. Compra? Sobra recurso. Eu vi umas caterpillars aqui, mais ou menos boa, né? Com 200 mil faz. Eu acredito que nesse novo governo, tanto estadual e federal, uma propositura assinada pelos 13, mandar para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Recursos Hídricos, é uma sugestão, pegar o novo secretário, com certeza ele está engajado, falar que nós precisamos fomentar a agricultura no município de São José do Ipardo em relação à existência de mais 600 quilômetros de área rural. E essa mesma história, mandar para o novo Ministério de Agricultura. alguma rúbrica, algum convênio, algum financiamento a longo prazo, ou alguém que esteja lá, que já manda a máquina pronta, assim como lá atrás conseguimos a aquisição de caminhão de lixo, já tem o convênio pronto, vai lá e busca. E a questão dos cargos que o Rafael levantou é voltar para o cargo de origem. Agora você tem padeiro trabalhando em outro lugar e está tudo errado, colocar o cargo de origem. dois minutos para o final. Jardão, finaliza aí, Fim. Ô, Mavep, no que você disse, é certo, porque nós temos vários problemas, tem o Morro do Zamaia, que é só essa máquina que, até eu falei para o Jardim, né, Jardim, só essa máquina que podia fazer lá. E nós temos pedido para o Cadão, ele disse que não tem essa máquina. Então vamos fazer isso mesmo. A sua ideia é boa, vamos tudo nós. Jardão, quem não chora, não mama. É verdade, vamos fazer isso. Quem goia do porco, é o zóio do morro. E nós estamos aqui para melhorar. Entendeu? Porque eu sempre trabalhei, pessoal da Roça, com a ajuda de vocês. Eu vou lá, eu não tenho, né, e tento ajudar, eu pouco tenho força, tento falar com eles, mas, mas estamos aí, estamos para ajudar, não vamos animar nunca. E é isso aí mesmo. Então, vamos ver aí o que a gente pode fazer. para a reta lá, porque já vai ajudar o Cadão muito. Eu acho que ele vai gostar dessa ideia. E se ele quiser vir aqui discutir com nós também, pode vir, nós estamos aqui de porta aberta para ele. E eu acho que pode fazer um convite para ele, você pode vir, eu vou lá te avisar. Tudo bem. Então, tá, beleza. Então, beleza, vamos fazer assim. E agradeço a tua presença, viu? Nós estamos encerrando a Tribuna Libre, e agora a última sessão ordinária do mês de janeiro, nós vamos entoar o hino da cidade, tá bom? As páginas e mortais da história, a vermos ir para o ouro sobre o azul. Percorrendo o brilhante trajetória, o rio barba avança pelo rumo escuro. A nossa cidade tem querer e pesca, lutou a terra e a vida a ser. Quando a gente travesse e orar o Ceresca, o seu progresso, o seu engrandecer. Crescento de amor e sonho de ternura, para anotar no terra o teu vestido. Nós te saudamos, olhe a cidade Seja seu amigo, é trabalhado E vale a glória, infelicidade E nação dos erros e o mar Lembrando as pretas com carácter E que ele é louco, entre rio e cor A ressalta o orgulho e beleza Mas ele é vinte e verso para o setor Cantando os versos que traduz de amor Os riofaneses descem por glória A vela magra que muda o valor Que merecia o real de história O santo a alma da nação 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 O santo a alma da nação